Como é que é maldezinha? Sejam muito bem-vindos para o que eu olho para mais um Bloco de Notícias. Aqui no canal, meus amiguinhos, eu vou abrir este Bloco de Notícias com a Splitgate. Splitgate. Eu já sei, vocês... Oh, cadastro, o que é que é Splitgate? Sei lá, o cadastro também não sabia o que é que era Splitgate. Eu ligo Splitgate. Eu vou deixar uma imagenzinha aí de fundo para vocês verem o que é que é Splitgate. Eu ligo Splitgate, que teve que ser adiado, porque tinha muita gente a querer jogar. Acho que 2 milhões de jogadores tentaram acessar o jogo e mandaram os servidores todos abaixo. E eu pensei assim, que jogão, 2 milhões de jogadores. Depois fui ver um trailer, vocês vão ver o trailer também, vocês até podem gostar do jogo. Mas aquilo é mais um Battle Royale. Tira-tiro, mata-mata, esfola-sfola. E com portais. Pronto, basicamente é isto. Não sei, quando eu vi aquilo, 2 milhões e mandaram tudo abaixo. Eu esperava... Ohpá, que jogaram! E depois vejo uns gráficos medíocres. Ok, medíocres. Battle Royale com portais. O que é que o cadastro tem a dizer isso? Olhem, metam um portalzinho no outro que... Ok. E pronto. E é só isto que eu tenho a dizer. Só isto. As próximas duas notícias têm a ver com vendas. Vamos a números então. A Playstation 5 já fez-se saber que vendiu 10 milhões de unidades em apenas 7 meses. Quando os gais diziam que o estoque estava reduzido. Todos nós sabemos que o estoque está reduzido. Mas 10 milhões em 7 meses é muita fruta mesmo. E eu ainda tenho esperanças... E esperanças... De ver... Eu só quero ver, porque comprar o cadastro não tem dinheiro. De ver uma Playstation 5 poesada numa parteleira. Numa loja física. Uma loja física poesada numa parteleira. E ainda tenho esperanças. E ainda tenho esperanças. Uma coisa que eu me lembrei... E isso era fantástico. O pessoal que quiser aderir a este prank é fantástico. Boa cis. Bão ao LX. Ok. Bão ao LX. Que eu já lá vi caixas de Playstation 5 à venda. Só a caixa. São para aí uns 30 euros. Me interessa. Vocês compram no LX só a caixa. Só a caixa. Só a caixa. Vejam esta ideia fantástica. Só a caixa. E depois metem a caixa. Tem que entrar dentro de uma vorta. Depois puxam a caixa numa parteleira. E depois ficam a observar. Ficam a observar. Vai ser brutal. Porque aquilo em menos de 10 minutos. Alguém de certeza absoluta que vai pegar na caixa. Não é? E depois vão andar os empregados. Todos à procura da Playstation 5 no armazém. Era fantástico. Outra notícia que eu ia dizer. Então vai para Death Stranding. Death Stranding já vendeu em tamanho 5 milhões de cópias. E agora vai ser então o Director's Cut. Que eu acredito que vai ajudar então a alavancar estas vendas. Isto já dá obviamente para o Kojima. Se quiser se embedar com 5 milhões. 5 milhões já dá para muita cerveja. E muita vinhaça. O gajo pagou os empregados. E o resto é para se tornar em vinho completamente. Para o pessoal que andou um bocadinho mais afastado das aquisições da Playstation. A Playstation comprou um estúdio que se chama Nixx. Nixx. Não sei se é assim que se diz. Nixx. Ok. E o que é que esse estúdio tem de especial? Esse estúdio é conhecido então por fazer conversões de jogos de consolas para PC. Eles já vieram então a público a dar a notícia que efetivamente essa aquisição é mesmo para converter jogos das consolas para o PC. Por isso pessoal estejam preparados porque acredito que muitos exclusivos da Sony e de consolas vão também passar para PC. O que é que o Kodás tem a dizer em relação a isto? Realmente eu acho que estes jogos quando já não dão nada nas consolas ou que já tiveram tudo o que tinham a vender nas consolas. Acho que realmente é uma mais-valia ir para o PC para amelhar mais uns trocos. Um desses casos é onde o Charted 4 iria para passar para o PC. Que eu acho uma estupidez porque nenhum dos primeiros 3 está no PC. Então ir o 4 acho que era um bocado estúpido ao menos que começasse a ir do primeiro. Lá está. Acho que a Uncharted 4 quem queria comprar já comprou. Quem quisesse passar já passou. E esses jogos que realmente já não estão a dar nenhum lucro na consola acho que realmente para PC. Agora no lançamento acho que realmente é um tiro no pé. É um tiro no pé porque obviamente que isso vai deixar de vender imensas consolas. Porque como vocês sabem o Ford da Sony realmente é os seus exclusivos. Vamos falar de adiamentos. O Kodás já não falava há muito tempo de coisas que foram adiadas. Normalmente nesta pandemia muita coisa é adiada mesmo. Kena foi adiado. Como vocês sabem então é um exclusivo da Sony. Eu vou deixar a imagenzinha a passar para quem não conhece Kena. Foi então adiado para setembro. Não sei se vocês concordam comigo pessoal. Às vezes os gajos adiam os jogos. Eu acredito que muitos destes jogos em traspas estejam quase prontos. Mas eu acho que eles, principalmente a Sony, adiam os jogos. Porque é para ter mais janelas entre exclusivos. Porque imaginem. Os gajos lançam os exclusivos todos que têm prontos no espaço do mês. Imaginemos. E depois ficou imenso tempo sem lançar. Eu acho que eles têm essa estratégia de marketing que é. Eles disseram que precisam de mais tempo. Que é para lá ter estas janelas de x em x meses para o hotel pessoal. Porque imaginemos. Um pobre Tana como o Kodás. Vamos imaginar um pobre Tana. Saem e imaginemos três exclusivos ou dois exclusivos no mês. E logo um arrumbo de um orçamento. Graças. Se cada jogo custasse 60€. Vocês desembolsam logo ali no mês 120€. Para quem compra no lançamento. Obviamente. Por isso que eu acho que eles fazem mais estas janelas de lançamento. Outro jogo. Então. Como eu disse. Que vai ser adiado. Este. Eles nem revelaram a data. É Crimson Desert. Eu vou deixar também imagensinho a passar. Não sei se vocês se recordem. Eu até falei muito deste jogo. Que eram. O pessoal. Ai pô. Boé. O gajo aparecia a andar em cima de um dragão no trailer. E o pessoal. Um dragão. Oi. Oi que bom. O cadastro achou uma bosta. Uma bosta autêntica. Achei mesmo um bosteiro. Sem precedentes. Não sei porque é que o pessoal lá e pôu. Boé aquele jogo. O pessoal lá e pôu tanto. Que nunca mais ninguém falou naquela porcaria. Não vi mais nenhuma notícia acerca deste jogo. Para verem o hype. Então. Oi. É um dragão. E vocês anuncem um dragão. Não é ninguém falou sobre o jogo. Então. Este jogo foi. Foi. Foi adiado. Foi adiado. E como eu disse então. Sem data. E para finalizar este blog de notícias. Pessoal. Temos aqui atrás. Que vocês. Temos Final Fantasy. Não sei se vocês se recordam. Com certeza devem se recordar. O cadastro disse que. A Netflix vai lançar então. Um live action. De Pagamá. E a Netflix também já fez saber. Que vai fazer. Vai fazer então. Como é que eu ia dizer isto sem me nervar. Sem me nervar muito. Vai fazer também um live action de. De Final Fantasy. De Final Fantasy. Editor. Põe a música. Triste. A rolar. Se faz sabor. A rolar. 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 Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. É quando. Amanhã. Amanhã está aqui o cadastro outra vez. Portem-se pois já sabem. E não. Façam as negras.